Olá pessoal, hoje chegou ao fim a passagem de Diego Souza pelo Tricolor Gaúcho. Um jogador combativo, um jogador pelhador, que fazia diferença em Grenal, com duas passagens pelo Grêmio, goleador. Senhor, quero falar um pouquinho dos números e dos feitos de Diego Souza com a camisa do Grêmio, mas antes eu quero te fazer um convite. Se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem, então te inscreve lendo o QR Code que está aqui nesse vídeo ou clica no link da Bill. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e de graça. Isso só o canal História Grêmio tem pra você. Vale a pena. Hoje, nessa sexta-feira, Diego Souza encerrou seu contrato com o Grêmio. Queria lembrar aqui que ele teve duas passagens. A primeira passagem de Diego Souza pelo Grêmio foi em 2007, onde foi vice-campeão da América. Ainda era questão do Estádio Olímpico. Diego Souza estreou no início do ano contra o São José pelo Campeonato Gaúcho lá em Cidreira. E no final do ano, ele encerrou a sua primeira passagem pelo Grêmio. Depois, Diego Souza voltou em 2020. O Grêmio jogava contra o Esportivo, venceu por 5 a 0 e lá foi a reestreia de Diego Souza. O jogador que vinha sofrendo com constantes lesões também tinha a questão polêmica do peso de Diego Souza. Mas ele, infelizmente, teve que parar agora devido a uma lesão ainda no Campeonato Gaúcho. Ele fez o seu último jogo pelo Grêmio no dia 25 de março desse ano, quando sofreu uma lesão na semifinal do Campeonato Gaúcho. Diego Souza teve 222 jogos com a camisa do Grêmio, marcando 87 gols. Um número bastante expressivo, o jogador que foi pentacampeão gaúcho, e aqui um pequeno detalhe. Todos os campeonatos gaúchos que Diego Souza disputou pelo Grêmio, ele venceu. 2007, 2020, 2021, 22 e finalmente esse ano, 2023, foram 5 campeonatos gaúchos disputados e vencidos por Diego Souza. Vejam a importância desse atleta nos últimos anos no Grêmio. Ele foi o goleador das últimas três temporadas tricolores. Em 2020, Diego Souza marcou 22 gols com a camisa do Grêmio. Em 2021, 30 gols, um número bastante expressivo. E no ano passado, ele foi um dos responsáveis por recolocar o tricolor na primeira divisão, marcando 19 gols. Esse ano, Diego Souza tentou, mas não conseguiu, contribuiu muito com o Grêmio. Diego Souza ainda é o maior artilheiro da arena, com 55 gols marcados. Ainda vai demorar muito pra ser alcançado, porque os jogadores do atual plantel que ainda persistem nesta lista de goleadores são Ferreirinha, com 16 gols, e Soares, com 14. Ainda falta muito pra chegar aos 55 gols de Diego Souza. Vai permanecer esse histórico marcador por ainda um bom tempo. Uma boa passagem de Diego Souza pelo Grêmio certamente vai deixar saudades pro torcedor gremista. Um jogador, repito aqui, que muito contribuiu com o Grêmio nesse tempo que passou. Um jogador com habilidade, vencedor, raçudo, não se acadelava em grenais, e mostrou dentro de campo o tamanho do Grêmio e soube honrar a camisa tricolor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.